Nelsinho entra em campo com uma expressão nada animada. Luxemburgo nem entra em campo. No lugar dele, o auxiliar Paulo César. Ele está lá, enclausurado. Suspenso, o técnico tem que acompanhar tudo de longe. Esta pode ser a última vez que tanto Nelsinho como Vanderlei Luxemburgo comandam São Paulo e Palmeiras. Quem perder o jogo deve também perder o emprego. Quem sai em vantagem é o técnico são paulino. Graças a Rogério Sene. Na cobrança de falta, ele faz 1 a 0. E Marcos, inconsolável, toma um gol inédito. O Rogério foi muito inteligente. Soube usar o espaço que estava faltando para ele ali, onde ele poderia bater. Eu fiz 28 gols na minha carreira. E nos 28 gols que eu fiz, meu time nunca perdeu. Será que dessa vez vai ser diferente? Enquanto o Nelsinho ainda nada aliviado orienta a equipe, Vanderlei se comunica com o auxiliar via rádio. Ele obedece as ordens e passa as instruções. O time entende a mensagem, toca a bola, tem paciência. E de cabeça, Christian empata. Vanderlei nem se manifesta. Isso até Munho chutar errado e a bola cair nos pés de Magrão. 2 a 1. Agora sim, Luxemburgo timidamente comemora. O segundo tempo é um festival de cartões. 1, 2, 3, 4. Pelo jeito, eles nem se lembram que os cartões amarelos podem definir o jogo no caso de um empate. Gustavo Nery empata o jogo. Agora sim, é a vez de Nelsinho. Ele vibra e informa. Faltam 10 minutos. 10 minutos de muita tensão. Jogadas decisivas são desperdiçadas. O juiz dá o apito final. 2 a 2 é o placar do jogo. 7 a 4 para o Palmeiras é o dos cartões. Mais disciplinado, o São Paulo de Nelsinho está na final. Duas grandes equipes. Então, só podia ser decidido assim. A Vanderlei Luxemburgo resta decidir se continua ou não no cargo. Eu sou um técnico que costuma cumprir contrato, mas tem muita gente que não cumpre.